Olá pessoal, meu nome é Gisele e hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram aqui no meu jardim como um capim limão dentro de flor, vou falar sobre a gabiroba e vou mostrar para vocês também as amoras vamos lá? Essas folhas vermelhas é o bico de papagaio, novo integrante daqui aí estão as frutíferas, vamos lá em busca do capim limão hoje eu fui olhar, fui regando e fui vendo várias florzinhas despontando o capim limão eu nunca tinha visto isso, então falei, vou colocar algumas coisas que a primavera está trazendo para nós olha lá, essas são as florzinhas do capim limão que estão despontando as florzinhas brancas como eu vou querer detalhar mais as plantas, principalmente a gabiroba eu vou deixar para outro vídeo para poder falar dessa gabiroba então eu vou estar mostrando, olha que linda, as primaveras, também conhecida como vulganville sabe que elas ficam fracas e com cabos bem fininhos? porque elas não são podadas a primavera tem várias cores, tem rosa, roxa, amarelo, laranja, branco, lilás, meio vermelhado e tem um cor de rosinha também e o branco ele é medicinal essa, o ganville, o primavera, ela é trepadeira, ela é mais fininha, ela é diferente das outras os galhos delas são mais finos do que as outras e essas são as primaveras brancas, os polganviles brancos pode ser usado medicinalmente esse daí é o hibisco laranjado essas são as amoras, estão carregadas essa daí era um bonsai que eu plantei no vaso, então cresceu muito e essa é a gabiroba a gabiroba já está despontando novamente os brotinhos dos frutos, né? que dá a florzinha depois dos frutos eu estou mostrando aí onde está as bolinhas que são o início dos frutos e o outro ano não nasceu o fruto ele ficou somente nas bolinhas, nasceu a flor e não deu os frutos então vamos ver como vai ficar esse ano, né? ela já está bem comprida se não me engano ela deve ter uns 3, 4 anos mais ou menos em vaso deixe nos comentários qual o nome dessa flor ela é perfumada então vou deixando aqui pra vocês pra vocês poderem tirar essa minha dúvida aí que planta é essa? que florzinha é essa? depois eu vou adicionar nos comentários se descobrirem eu já vou colocando lá comentem ela é bem cheirosa nós vamos ficando por aqui pessoal deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe muito obrigada e se inscreva no canal e compartilhe Obrigado.